Oi, minhas bolinhas de chuva! Bora pra mais um dia de vlog pra honra e toda a glória do nosso Deus, né? Gente, eu tô aqui na minha cama, que eu acabei de tirar meu joguinho de cama e eu quero dar, falar pra vocês minhas primeiras impressões sobre o produto do lençol novo que eu comprei. Eu achei maravilhoso, porque não pegou bolinha, sabe? É aquele tecido gostoso que a gente dorme, sabe? Ao toque, você dorme gostoso, que parece um toque aveludado na pele. Muito, muito bom! Por ser 100% algodão, né? A gente já conhece, né? Que algodão é algodão. E eu, da outra vez, eu tinha comprado um jogo de lençol, que ele era da microfibra. E, gente, pensa num lençol que pegou bolinha na primeira noite que eu dormi e foi bem ruim mesmo, eu não gostei, tá? Agora, esse daqui aprovado. Muito, muito bom! Aí, agora eu vou lavar novamente ele, que eu já tinha lavado pra usar na minha cama e não tinha desbotado. Apesar de eu ter um truquezinho também. Quando eu vou lavar, eu tenho costume de colocar sal, tá? Na água, porque ele ajuda a não desbotar o algodão. Então, mantém a cor viva por mais tempo, né? E isso é muito bom. Aí, agora eu vou usar aquele outro jogo de lençol também, 100% também algodão. Então, a gente tem até mais gosto de comprar uma coisinha que a gente pagou barato, mas que valeu a pena, né? Já não foi que nem a decepção que eu tive com o outro produto. O outro foi bem decepcionante. Até o travesseiro mesmo, que a gente dormiu, pegou bolinha, gente, sabe? Então, agora, esses daqui, não. Esse daqui eu voltaria novamente na loja e compraria de novo esses produtos, com toda certeza, porque é muito bom. Tá certo? Vamos dar início a esse vlog aqui, com muita alegria, porque a nossa segunda tá aí, ó, iniciou, né? Então, vamos que vamos, porque eu tenho algumas coisas pra fazer aqui. E eu não quero deixar a casa em desordem, porque, gente, me dá agonia de ver. Porque se a gente ir mantendo, tudo fica mais fácil e mais leve, né? Mais tranquilo pra gente no dia a dia. Dona de casa é isso. Se não se manter, aí fica muito peso nas costas da gente. Então, a gente tem que aprender a lidar com o dia a dia da gente, né? Então, bora lá. Vamos lá. Esse aqui é o jogo de lençol que eu vou estar usando. Bom, esse daqui eu não usei ainda, tá? Mas, como é igual o outro produto, né? Da mesma marca, tudo direitinho. Então, eu acredito que é a mesma coisa. E aí E aí A cama aqui já tá toda arrumadinha. E eu quero dar uma dica pra vocês hoje. Que nem vocês viram, eu comprei um jogo de cama. Que é só a fronha e o lençol, né? E a parte de cima, que seria muito linda também, se eu tivesse condições de ter comprado. Ficaria aqui a coxa, aqui por cima. Mas, gente, eu não queria a minha cama totalmente sem graça. Eu quis dar uma vida pra ela, pra deixar ela mais arrumada, mais aconchegante, né? Então, o que que a gente faz? Que nem eu peguei esse lençol, Eu fiz uma borboletinha. Aqui no meio, tem uma fitinha que eu amarrei. Pra me facilitar no dia a dia, pra não dar preguiça de arrumar a cama. Porque aí você já chega aqui, esticou o lençol, Ou só joga a borboletinha e coloca dos ladinhos e a cama já tá bem arrumadinha. Já fica a primeira dica pra vocês. Que nem aqui no meio, eu achei que faltou um toque azul. Pra poder combinar com a parte de cima lá do meu lençol, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, gente, uma capa de almofada, tá vendo? Dobrei bem bonitinho, só dobrei. E coloquei aqui no meinho, assim, ó, por dentro, assim, sabe? Enrolando, e ficou esse meinho pra ficar um laço, Combinando totalmente com a cabeceira lá da cama, Aonde vem os travesseiros, e também a nossa almofada. E aí a cama fica mais aconchegante, mais gostosa de se ver. Tá vendo? A borboleta, ela tá retinha, tá, gente? É por causa da forma que eu tô gravando aqui, Aparece meio que tortinho, mas não tá. Tá bom? Então é isso, ó. A cama fica desse jeitinho, e bora lá fazer da nossa cama, Uma cama mais aconchegante, mais gostosa, Com o que a gente tem dentro de casa. Minhas bolinhas de chuva, sabe por que que eu trouxe a tiquinha de como arrumar a cama? Porque tem muitas amigas que vêm aqui nos comentários, Dizendo pra mim que tá desanimada em cuidar do celular, Que não tem bom ânimo pra cuidar, Porque não tem uma coxa bonita pra colocar na cama, Porque não tem aquela bolinha pra poder colocar na cama. Então, assim, eu quero dizer pra vocês, minhas amigas, Não precisa se comparar com tudo isso que a gente vê aqui no YouTube. Por quê? Porque senão a gente se frustra. Porque muitas das vezes a realidade do outro não é a mesma da nossa. Então nós temos que fazer o quê? Ter pé no chão. Encarar a nossa realidade com amor, com carinho, com mais leveza, E sem querer dar um passo maior que a perna. Porque imagina eu que sou youtuber. Eu poderia muito bem me endividar toda, Pra mim poder trazer sempre pra vocês aqui uma cama muito bem posta, Bonita, chique. Mas não, eu sou pé no chão, gente. Eu vou conforme a minha realidade e a minha necessidade. Então eu coloco as minhas necessidades em primeiro lugar. Ó, eu preciso de um lençol com elástico. Foi o que eu falei pra vocês. Gente, eu poderia ter comprado até com lençol por cima, Mas ia dar pra me comprar um. E eu sabendo que o lençol de cima eu não vou ficar usando. O que eu vou usar mesmo vai ser o de elástico. Então eu fui e comprei dois de elástico. Amanhã eu creio que Deus há de preparar uma coxa bonita, Que eu vou poder colocar na minha cama. Mas eu vivo hoje. Então assim, eu não fico comparando a minha vida, A minha realidade, com tudo que eu vejo. Sabe? Porque senão a gente acaba se frustrando, A gente fica triste, decepcionado, Porque fulano conseguiu, Ciclano consegue ou não. Não, gente. Vamos ser humildes. Vamos encarar a nossa realidade como ela é. Né? Se a gente pode comer hoje um ovo, Nós vamos comer um ovo. Se nós pode comer um bife, Nós vamos comer um bife. Se eu posso usar uma coxa linda, maravilhosa, Na minha cama, eu vou poder usar. E vou dar glória a Deus. Mas também vou dar glória a Deus, Também com aquele meu lençol velhinho também. Porque eu tenho ele pra colocar na minha cama. E vocês sabem, eu mesma aqui, sempre repito, né? Lençol, aquelas coxas que eu tenho, Aquela coxa que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. Quantas vezes eu repeti na minha cama? Eu tinha só duas, que era a azul e aquela outra. E sempre repetindo. Agora que eu comprei o lençol, Porque a necessidade foi grande, Eu precisava mesmo. Né? E eu não gosto daquele lençol solto, Porque se a gente deita, sai. Sai do lenço da cama, E a gente dorme no colchão. Então, o elástico, pra mim, Ele é essencial. Mas nem por isso eu deixei a cama feia. Fui lá e bolei, não foi? Falei assim, Ah, ficou meio apagada a cor da cama, Coloquei a borboletinha, E deu uma vida. Então, e eu bolei com coisa que tinha em casa. Né? Então, pra você, minha amiga, Que tá sempre assim, Quando fala querendo fazer aquilo e outro, Não fica desesperada. Não deixa de cuidar da sua casa, Do celular hoje, tá bom? Cuida com amor, com carinho. Não se sinta triste, E não por eu tá dando esse puxão de orelha. Porque amigo que é amigo de verdade, Ele fala, ele mostra a realidade. Porque eu poderia muito bem falar assim pra você, Não, olha, quando você comprar, Você volta, arrumar sua casa. Mas não, nós temos que viver o hoje, Porque hoje a minha mãe pertence a Deus. E a gente não sabe nem se aqui A gente vai tá pra poder contar a história. Porque eu posso muito bem Desligar essa câmera, Passar mal e bal bal, né? A gente nunca sabe, Mas faça hoje. Faça com amor e com carinho. Aí você vai falar pra mim, Mas Carla, também, Limpar a casa, Não quer dizer que, Como fala, A gente poderia tá fazendo uma coisa melhor? Poderia? Poderia, mas é a sua realidade. Você tem condições, Tem condições de colocar alguém Pra poder fazer a parte que, Que a responsabilidade é sua. Nem tudo dá pra nós colocar Na nossa realidade. Nem tudo. Então, assim, Não vamos pular, Nem dar um passo maior com a perna. Vamos fazer as coisas Conforme a nossa realidade dá pra poder fazer. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos continuar esse vlog, Bati esse papo aqui com vocês. Por quê? Porque eu não quero ver minhas amigas tristes, Eu não quero ver elas se comparando Com essas realidades, Que muitas das vezes Não se encaixam com a nossa realidade. Tá certo? Então, bora ter pé no chão E, ó, Caminhar pra felicidade. Tá bom? Então, bora lá. Agora vocês vão ver Eu sendo cabeleireira Leila, Meu bem. Vou cortar o cabelo do Yuri. Porque o Yuri, gente, Tá com cabelo gigantesco. Confesso pra vocês Que eu não sei cortar cabelo, tá? Mas eu passo a maquininha Só pra baixar. Porque quem faz o corte de cabelo Aqui dos meninos, Em casa, é meu esposo. Ele que sempre corta, Corta bonitinho, Faz pezinho, Fica super show. Eu, quando trabalhava com cabelo, Eu mexia só com química. Eu não mexia com corte de cabelo Porque eu não sou, Eu não tenho, Como que fala? Diploma, não. Que eu fiz curso, Nada disso não, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar O aventalzinho no Yuri. E bora baixar aquele rei leão dele Porque tá bem grande esse cabelo, tá? Com calor, então, gente. Não dá pra ficar com aquele cabelão, não. Então, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois que eu cortei o cabelo do Yuri, Eu vou fazer uma inalaçãozinha nele, gente. Porque ele não tá com tosse, Não tá com nada disso. Só que ele tá se sentindo, Sabe, Ofegante, assim, Com um pouquinho de falta de ar. Então, aí eu vou fazer só o sorinho. Não vou colocar remédio nenhum. Só o sorinho mesmo. Só pra limpar o canalzinho Da respiração dele, Do narizinho dele, né? Que é assim. Filho, né, gente? A gente fica... Qualquer coisinha, A gente já fica preocupado, né? Aí eu vou colocar aqui Pra ele fazer aqui no quarto mesmo. Já tava me esquecendo Vou colocar o nosso aqui. Coloquei aqui no chão, gente. Vou falar bem rapidinho, ó. Aí ele tá aqui, ó, Fazendo a inalação. E deixei uma toalhinha aqui Pra ele enxugando o rosto, Que às vezes dá uma molhada, né? E deixar ele aqui fazendo A inalaçãozinha dele. Daqui a pouco a gente vê Se ele tá melhorzinho. O Yuri já fez a inalação. Como que você tá, filho? Tô bem melhor. Tá? Uhum. Agora tá respirando direitinho? Uhum. Tá? Sim. Ah, então tá bom, então. Vocês viram, gente, O corte de cabelo dele? O dele como que ficou? Fiz até risquinho. Tentei fazer o pezinho. Até que ficou desenhadinho, Mas não ficou tão bom Com a do marido. Mas já dá pra quebrar o galho, né? Aí agora eu vou deixar aqui Meu bebê aqui quietinho. Tá aqui assistindo o desenho Ou tá jogando? Tô jogando. Tá jogando? Só que eu tô tentando Deixar aqui Um jogo Só que eu não tô. Ah. A mãe vai fazer um bolo. Quer comer um bolo? Quero, quero, quero. Então tá bom. Então bora lá, né, meninas? Fazer um bolo Pra agradar o nosso dodói. E, gente, Sabe o jogo que eu tô procurando? É jogo de dinossauro. Ah. Eu gosto de dinossauro. Jogo de dinossauro, né, filho? Aham. Até assista no YouTube. É. Então chama a mãe lá, tá? Tá. Eu vou fazer um bolo Bem simples mesmo, gente. Daqueles que eu sempre ensino Aqui no canal. Que é três ovos. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar. E aí agora eu vou bater Esses ovos, o açúcar E duas colheres de manteiga. Vou bater bem batidinho. E depois eu venho Com a farinha de trigo e leite. Aqui já tá medido, tá? Três xícaras de farinha de trigo. E aí eu vou vir com uma de leite. Vou misturar, vou ver se dá o ponto. Qualquer coisa eu coloco mais um tequinho Só de leite. Eu esqueci de mostrar, mas coloquei Uma tampinha de fermento em pó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloquei aqui, ó, meio litro de leite. Quatro colheres de sopa de açocolatado. Uma colher de leite. Uma colher de manteiga. Abaixei o fogo aqui. Vou deixar isso aqui ferver até ele engrossar, tá? Eu não coloco maisena, porque senão fica com gosto de mingau e não de calda de chocolate. E como a gente faz mil coisas, tudo de uma vez, aí eu coloquei aqui uma roupa, ó, que eu já bati, agora ela vai enxaguar, tá? E eu tô colocando aqui no tampinho mesmo, porque eu quero reaproveitar essa água aqui, pra não poder tá batendo depois os paninhos de limpeza. O amaciante que eu vou usar é esse aqui da Comfort, o branquinho, ó, que é muito, muito cheiroso, gente, como ele é bom. Pra fazer o cheirinho da casa, então, nem se fala. Eu amo usar ele. Agora eu vou colocar duas tampinhas aqui e vou deixar batendo só no enxado, que é onde tá escrito enxado e de tampinho. Já vou começar a colocar a roupa que tava aqui de molho, tudo aí dentro da máquina. Aí eu vou torcendo aqui e vou colocando aí. Ai, tá tão cheiroso, gente, que vocês não têm noção. Ah, roupa cheirosa é outro nível, né? A gente tem que assumir que é outro nível. Tem pessoas que têm alergia de amaciante, né? E não pode tá usando. Mas, graças a Deus, aqui em casa ninguém tem alergia, porque eu amo lavar roupa e colocar amaciante. Eu amo. Me contem aí, vocês também gostam de uma roupinha com cheirinho de amaciante? Não, eu amo. Sim蹦á. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Já estava esquecendo do meu bolo assando, deixa eu ir lá dar uma olhadinha. O bolo ficou prontinho, meninas, tá com uma cor que é muito linda, né? Ó, bem fofinho. E eu tô aguardando ainda o chocolate ficar pronto. Porque eu deixei no fogo bem baixinho pra não subir o leite e transbordar no fogão e sujar, né? Mas já tá quase pronto. Tá começando a ficar bem grossinho, ó. Eu gosto dele um pouquinho mais grosso que isso. Eu gosto dele um pouquinho mais grosso. Eu gosto dele um pouquinho mais grosso que isso. Eu gosto dele um pouquinho mais grosso que isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deus tem sempre o melhor. Ele não faz nada por acaso. Por vezes as portas fechadas em nossas vidas nos dão a oportunidade para conhecermos as certas. Talvez você esteja cansado de esperar, de olhar ao redor e não ver nada acontecendo, mas saiba que Deus está trabalhando no silêncio. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Portanto, lance sobre Ele toda ansiedade, pois Ele tem cuidado de você. Jesus te ama, minhas amigas, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio em minhas amigas que Ele quer. Tchau, meninas.